Música Durante a Copa do Mundo, o alemão Lucas Podolski se tornou um xodó do público brasileiro, não pelo que fez em campo, mas pela simpatia demonstrada fora dos gramados. Principalmente através das redes sociais, o atacante do Arsenal expressou a admiração pelo Brasil durante toda a sua estadia. Além do que, com recados em português. Na internet, Podolski foi o grande sucesso da Copa do Mundo entre jovens brasileiros e conquistou milhares de fãs no país. Este laço afetivo não terminou com o fim do Mundial, continua crescendo. Quase quatro meses após a Copa do Mundo, Podolski continua interagindo em português nas redes sociais. Está vendo? Nós o encontramos aqui em Londres para descobrir um pouco mais sobre os segredos deste romance entre Podolski e o Brasil. Quando eu vim lá, eu amo as pessoas, e eu amo as pessoas, as cidades lá. Foi um bom sentimento para mim, porque os brasileiros são relaxados, são loucos, são boas pessoas, eles amam esportes, eles são facilmente, eles sempre têm divertido, eles estão rindo, e isso é por isso que eu amo eles. Isso é eu também, eu gosto de ter divertido, de gostar, e eu acho que isso é a mesma mentalidade de mim e do brasileiro, e é por isso que talvez eles me amam. Na verdade, a paixão pelo Brasil começou muito antes, quando o menino era fã de jogadores brasileiros, e por isso ele hoje conta que a foto favorita que já publicou foi com o Ronaldo. Durante a Copa, Podolski foi se encantando pelo país, e não escondeu o apoio à seleção brasileira. Foi um bom sentimento estar lá, e você se sente muito bem onde você está. E, claro, eu suporto o time brasileiro até a semifinal. E você se sente um pouco ruim por fazer isso no Brasil? Não realmente, porque é um esporte, você vai lá e você joga em 90 minutos, e você tenta fazer o seu melhor, e nós temos um bom dia, e no final foi o 7-1. Mesmo humilhando o Brasil com um respeito e carisma inesperado, os alemães mudaram a imagem de serem frios, e ganharam a torcida brasileira, especialmente na hora de enfrentar a Argentina. O romance continua. Além da conquista da Copa, Podolski ainda lembra, com um sorriso saudoso, de coisas típicas do Brasil. Apesar de todos os elogios, Podolski disse que, na verdade, não viu tanto do país. Durante a competição, o time fica muito restrito. A campanha fica Podolski, que ganhou força na internet no fim da Copa e não deu certo. Mas a nova hashtag tem boa chance de suceder. Agora é Volta Podolski. Comeback. Comeback. Do you have any plans to go back at some point? Quando você vai para o Brasil, você vai para o Rio, porque é uma cidade bonita, e você tem muitas coisas para fazer lá. Quando eu tenho tempo, quando eu estou livre, eu definitivamente quero ir lá, por uma ou duas semanas. Eu tenho que ir lá novamente e encontrar os brasileiros e a cidade. Obrigado, Brasil. Obrigado.